Do livro Era Madrugada em Lisboa, de Graça Pires. A ideia dos cravos começou com o gesto simples de uma mulher. Trazia o ramo de cravos por um acaso. Ao ver os soldados, partilhou-os com uns e com outros espontaneamente. Então, as mulheres que vendiam flores para ganhar a vida todos os dias do ano, sentiram dentro delas a intensidade de uma alegria indescritível multiplicada no olhar da multidão. Largaram as cestas. E todas, ao mesmo tempo, começaram a distribuir cravos vermelhos. E riam, e choravam, como se cantassem.